Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ale, seja bem-vindo a Mais Vita TDS. Se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa aquele like, muito obrigado. Galera, acabou disso aí, aqui é a manutenção de amanhã, né? Os detalhes aí que vai rolar. Então bora dar uma olhada, bora conferir juntos, beleza? E tudo que vai rolar nessa próxima manutenção do game. Beleza, o horário vai ser ali 2 da manhã, né? Até 4 e meia, 2 horas e meia de manutenção. Ali uns 2 a 3 dimas, né? Se atrasar um pouco mais, vai dar mais um pouquinho de diamantes aí, que já é legal, né? Então bora lá, nenhuma novidade, Meláscula e as druidas aqui. Elas tem uns negócios ilegais, tá? Mas lembrando que você... Eu vou falar mais sobre isso, não vale a pena não sumonar, beleza? É melhor, porque senão eu vou me alongando, pá, embora eu só conferir o que rolou. Beleza, Meláscula, legal, novo conteúdo da torre, beleza? Andar 16, né? 17 e 18. Tomara que ela resete, né? Não só libera-se de andar, resete tudo pra gente fazer do 1 até o 18, né? Que vai ser bem legal. E lembrando, caso você não fez a torre, tem todos os andares aí e tem um jeitinho free to play lá pra fazer. Ou pelo menos mais... mais... mais easy, né? Mais ou menos assim. Beleza, novo conjunto de cartas, tá? Pra ver, aumento do multis de PV de todos os aliados em 30% ou menos do PV em 10% por uma rodada no início da rodada dos aliados. Hum, interessante. Interessante mesmo, bem legal. Então, novo herói. Cadê o Sariel, galera? O que é isso? Skade já? Não faz sentido nenhum, ela chegou depois do Sariel. Tão de sacanagem com a gente, né? Só pode. Vamos continuar, vai. É, o bilhete de conclusão grátis. Pelo visto vai ficar mesmo no game, isso é legal, eu uso muito. É, novos pacotes pra você que é pay to win. Tá aí pra você ser feliz, compre e, né? Seja feliz, meus humanos. Isso aqui é uma melhoria de game pra você ver lá na loja do tesouro, ver as armas e pá, bem legal, né? Bem interessante, bem brilheiro. Conceito de bug, ok. Melhoria do IA na competição de cavalaria, ok. Isso aí, meio que é, porque nós que jogamos, né? Cavalaria, pá. Novos eventos, atualização dos namorados, beleza, meláscula. Vai ter umas paradinhas bem legais. Novos trajes, ó, do Sariel e da Brunilda, que é bem bonito. Diga disso de passagem, esse aqui da Brunilda é sensacional. Pena que é por dinheiro, por enquanto, né? Aqui, galera, da druida que eu tava falando pra vocês, ó. Caso você pegue essa druida, aí você vai gastar umas 30, 60 diamantes nela. Aí você garante toda vez, né? Além de um, que você sempre garante, ali no modo hell, né? Você garante mais um perfume agradável. No Demônio Cinza, você garante mais um tecido formidável. No Howlix, você garante mais um componente brilhante, que é aqueles itens que você compra o País 15, tá? E na Derieira, você ganha uma caixa de materiais aleatórios de traje, tá? Limite, seja por dia, que é até que meio que interessante e legal o da Derieira aqui, tá? E é isso, a compra do traje não pode ser disponível, caso você não possua um herói. Então você tem que ter um heróizinho pra poder fazer essas compras, beleza? Outra coisa bem legal, eu vou dar 42 diamantes grátis, beleza? 42, galera. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É, 14 dias aí, ganhando 3 dimas. Eu contando e depois que eu me liguei que tem uns quantos dias vai ser, hein? Parabéns ali, parabéns, cara. Que inteligência, cara. Enfim, tá? Bem maneiro. Obrigado, né, tio mãe, né? Daquele jeito. E total, da recompensa de missão global. Vai ter uma missãozinha global pra comer diamantes. Olha, vai dar 3 diamantes, não realmente só dá merda. Olha, que legal. 3 diamantes é alguma coisa, né? Legal. Legal mesmo. É, Bento, não sei o que, não sei o que, pá. Aqui é da caixinha, beleza. Ah, tá. Esse aqui é da caixinha. Provavelmente vai ficar todos esses personagens aqui. A gente vai dando os premios pra ele. Depois vai escolher o que a gente dá. O legal é que você pode escolher o que você quer pegar. Por exemplo, dessa fileira aqui, provavelmente você pode escolher um desses três. Eu acho, não tenho certeza porque... Tá meio que estranho. Normalmente fica mais legalzinho a parada lá. Mas, enfim, eu acho que é isso aí. Você vai ter que escolher um dos três. Então você pode escolher o que você quer. Se você quiser só o martelo, você pega só o martelo. Se você quiser só a pedra roxa, você pega só a pedra roxa. Beleza? Enfim. É bem legal e é bem simples esse evento. E no Farm do Orgulho a gente fala mais sobre ele, beleza? Então bora continuar aqui a brincadeira. É esse mesmo. Você vai pegando as caixinhas e você vai fazendo os presentes. Aí você vai provavelmente entregando pra eles. Deve ser isso. Tenho quase certeza. Só que, pô, em vez de uma estrelinha, né? Que agora a gente pega direto a estrelinha ali. Podia dar uns dez diamantes, né? O que custava, né, Timon? O que custava, cara? Pra juntar com aqueles 42 que vocês estão dando, tá? Ai, ai, eu sou do mal, né? Eu sei. Aí tá, aí vai ter as missãozinhas aqui. Pra você ir fazendo as paradinhas. Vai pegando os ingredientes, tá? É só preste atenção nisso aqui. Ela vai ficar lá. Depois que você fizer essas missões, você tem que ir lá e colher elas, beleza? Então preste mais atenção no Farm do Orgulho. Eu demonstro pra vocês como é que vai ser, tá? Vai ser mais fácil. E aí você também pode comprar por moeda de prata, né? Beleza? E também você, na loja de amidade, você vai poder comprar essa caixinha aqui. Você vai dar as moedinhas e vai ganhar tipo uma moedinha diferente. Umos coleçãozinhos, beleza? E aí você vai poder comprar ela aqui, ó. Tá vendo? Por mil, tá? Eu não sei o que dropa. Deixa eu ver. Parece o que dropa? Ah, tá. Um item aleatório, tá? Então pode ser um desses aqui. Que se for um desses... Esses aqui é bem legal, tá? Um desses cinco aqui. Os outros são mais comuns, na minha opinião. Né? Enfim. É... Esse aqui, Batalha do Chefe, da Gruta de Treinamento. Pra três por dia você pode pegar. E vai ganhar um item aleatório também, que é bem legal, né? Né? É isso mesmo? Isso mesmo. Que interessante e maneiro. Tá bem gay na nossa taverna. É... Hum... Aumento de taxas da moeda. Deixa eu ver se tem alguma interessante aqui. Vou ler rápido aqui. Aumento 7%. 100% do retorno. Aumento a 150 minutos. Isso aqui é interessante. Né? Pra você que tem pouco... Pra você que tem pouco tempo. Ou que, né? Quer fazer ali... Parmar logo antes e depois fazer. E pá. Aumento de taxas da moeda. Essa aqui, galera. Essa aqui é legal, tá? Essa aqui, se você conseguir pegar. Pegue ela, beleza? Mas pior que é ter que comprar, né? Pô, é complicado. Antigamente eles davam. Eu tenho uma que eles davam aí. Uma parecida com essa aqui. Não sei se é 14%, exatamente. Tá? Mas essa aqui, na minha opinião, é a mais interessante. Você vai formar mais ouro. Mais baús bolados, né? Mas enfim. Vamos continuar pra... Ah, dois eventos de batalha. Muito legal. Quatro diamantes. Lembra que eu falei dos eventos de pingente? Olha aí, ó. Olha o que voltou, galera. Aqui, ó. Você vai ganhar isso aqui. Tá? Que já é uma ajuda, né, galera? Já dá uma força. Somando ali daqueles outros lugares onde eu falo pra vocês. E é basicamente isso. Tipo, ali, Forte Souls na batalha. Segundo turno. Um, dois. Primeiro turno, após a manutenção. Segundo turno, dia oito do três. Um do três. Ah, tá. Hum, estranho, né? Já da outra semana esse aqui? Que estranho. Mas enfim. Eu não sei se é seis diamantes. Ou se é apenas... Quatro, né? Enfim, a gente vai ver quando chegar. Pra vocês jogarem a cavalaria aí. Dá uma olhada, beleza? E é isso. Por favor, preste atenção. Tomara que vocês já tenham pegado sua relíquia, né? Porque vai acabar, galera. Vai ficar barro. Tá? É basicamente isso, galera. Bem interessante. Um monte de conteúdo legal. Mas o que mais me chama atenção é os diamantes, né? É lógico. Sempre... Uma coisa que eu sempre falo. Sempre preste atenção nos artefatos. Pegue esses artefatos. Futuramente pode ser legal em alguma coisa. Beleza? Alguém pode usar em alguma coisa. E pode se encaixar bem maneiro. Então a melhor coisa que você faz. Manos é pegar todos os artefatos que eles dão de graça, tá? Se esforce aí. Faça esse esforcinho. Que é bem safe. É bem simples. E vai ajudar você. Pode ter certeza. Tá? E é basicamente isso. Muito lindo esses Dimas pra gente. Obrigado, Netmã. E até amanhã, galera. Até amanhã vai sair de um vídeo bem legal, tá? Muito obrigado por assistir. Se inscreve no canal. Até amanhã não, né? Tipo, já é uma da manhã aqui. Pelo menos onde eu moro. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. Muito obrigado. E até o próximo vídeo, galera. Fui!